E aí rapaz e bem-vindos a mais um vídeo aqui no Lost Tale, e se liga rapaziada, rolou um update ontem no Lost Tale e com ele temos algumas novidades que novamente eu gostei bastante, tá virando até clichê já fala isso né, mas é fato, tão mandando bem aqui nas atualizações. Primeiro tivemos algumas mudanças visuais aqui na tela de login, um novo wallpaper de dragãozão bolado aí, logo em seguida após fazer o login né, nós temos diferentes cenários de escolha de personagem, eu gravei alguns aí pra vocês verem que interessante, também achei bem bonita essa modificação estética. Agora passando pra um sistema completamente novo, a partir de hoje todos os nossos cosméticos, todos os itens que utilizamos pra mudar o visual do nosso personagem, se tornaram todos um sistema único de coleção, onde você pode fazer a customização do seu personagem. Com a tecla L, ou ali naquela opção ao lado do mapa, nós abrimos o sistema de coleção. Vocês vão reparar que ao logar depois da atualização né, todas as skins que você tinha no seu personagem terão sumido, pois elas terão de ser ativas aqui pelo sistema de coleção. Primeiro que aqui você tem uma pré visualização do seu personagem bem maneira, que você pode dar zoom, movimentar a câmera, mover o personagem, é bem completo essa visualização aqui. E embaixo temos todo tipo de customização no jogo, temos por exemplo todas as skins, incluindo skins de itens que você pode comprar aqui por Milcoins né, e deixar o seu personagem mais old school. Mas bom, bora reequipar suas skins né, que você tinha antes. Pra isso basta ir ali em cima do seu personagem e clicar em My Collection, traduzindo, minha coleção, pra poder visualizar aqui tudo que você tem de cosmético no personagem. As skins, montarias, visual aging, pets e até o cabelo que você vai poder adicionar aqui na coleção e alterar quando quiser. É sensacional mano, sistema muito foda. E pra adicionar qualquer skin ou cosmético nessa coleção, basta clicar com o botão direito nele pelo inventário e ele será adicionado a sua aba de coleções. Pra remover, você vem, escolhe o item, clica nesse Withdraw, e ele tem custo de coins pra remoção. Parecido com o que era o sistema de skins antigo, mas agora tudo aqui através da coleção. Então é tipo um guarda-roupa do Last Tale, tá ligado? Muito legal mesmo mano. Parabéns à equipe pela ideia, eu gostei bastante. E de resto, tivemos várias correções e melhorias em detalhes do jogo, como no Marketplace, o último grande update, na barra de ações, tela de login que eu já mostrei pra vocês, loja offline e muito mais. Então eu tô deixando o link do fórum aqui na descrição, pra caso você queira acompanhar mais detalhadamente essas pequenas correções. Outra coisa legal de comentar aqui no vídeo é que agora as relíquias tem tradução e você consegue ver os status dela já no inventário antes mesmo de equipá-la. E também tivemos um pequeno balanceamento em habilidades de algumas classes, na sua maioria voltada pro veneno. Na Assassina, tivemos a maestria no ataque, um bloqueio de arma aumentado de 60% pra 65%, o poluir teve o dano do PVP aumentado de 10% pra 20%, na Atalanta, a lança venenosa tem o dano em PVP aumentado de 10% pra 20% também, e o golpe giratório do lutador teve a área aumentada de 150% pra 160%. E por fim, no Pyke, a lança venenosa também teve o seu dano aumentado de 10% pra 20% no PVP. E bom, rapaziada, esse aqui é o resumo dos principais Updates do Lost Tale dessa última atualização desse último patch. Muito foda, muito legal. E vamos acompanhar o que vai ter mais de louco nesse jogo aí pra frente, que só vem trazendo coisa braba. É isso, valeu, rapaziada. Quem quiser acompanhar mais conteúdo de Lost, se inscreve aí no canal. Tem também o canal do Brenin, anti-demo. Segue lá ele também. Então, salve aí na rapaziada do Lost, que são muito gente fina, tá? Valeu. Tamo junto, rapaziada. Fui!